O acidente mata três pessoas e deixa a caminhonete destruída em Formosa. Caminhoneiro disse que a pista estava molhada no momento da colisão. Polícia disse que marido, esposa e outra passageira são as vítimas. Agora, no canal Leandro Ferreira. Marido, esposa e outra passageira morreram num acidente entre uma carreta e uma caminhonete, na BR-020, perto de Formosa, no entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro informou que foi fechado por um carro. A pista estava molhada e ocorreu um L entre a cabine e a carroceria. A caminhonete vinha no sentido contrário e não conseguiu frear a tempo, descreveu a PRF. O acidente aconteceu nesta quinta-feira, dia 7 de abril, no quilômetro 14 da rodovia. O corpo de bombeiros informou que o motorista da caminhonete tinha 42 anos. A passageira da frente, 36 anos e a do banco de trás, 51 anos. Pelas imagens, é possível ver que a caminhonete ficou destruída. Os bombeiros informaram que uma das vítimas estava viva quando eles chegaram, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia técnico-científica foi acionada e os corpos levados para o Instituto Médico Legal de Formosa. Ainda de acordo com os agentes, a caminhonete colidiu na carroceria da carreta, que estava nas duas faixas da pista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU também foi ao local. Se inscreva no nosso canal e ative o sino. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí